O Buma Meupete acontece sempre na primeira semana antes de iniciar o festejo junino, ou segunda semana. Geralmente a gente faz logo bem no início, porque é a primeira atividade do festejo junino. Por isso a alusão ao Boia, que é a grande atração no mês de junho na cidade de São Luís, então por isso o nome é Buma Meupete. Aí as instituições acontecem aqui na nossa universidade com os estudantes daquele período. Eles montam uma estrutura, uma recepção, e aí faz uma ficha onde ele recolhe e diz o dia do atendimento. São atendimentos tanto pela manhã quanto pela tarde. Quem tem interesse tem que vir até a universidade para fazer a inscrição do seu animal. Os atendimentos desse dia geralmente são orientações de atualidade. Então orientações que a gente vai fazer, tirar dúvidas se o animal tiver algum problema e tudo. A vacinação antirrábica, a vacinação contra as doenças específicas daquele animal, ou seja, se for um felino, as doenças do gato, como a panopropenia, se for um cachorro, a doença do cão, como a pavorvirose, como a sinomose, além da raiva. O combate a ecto e endoparasitas, como é que é o comportamento, alguns exames especializados no eletrocardiograma, raio-x, de acordo também com a necessidade, a possibilidade de um diagnóstico de gestação, de ultrassom. Tudo isso pelo valor da taxa cobrada. O Buma Myopet, ele visa fazer com que o tutor saia daqui com toda a informação do diagnóstico e, se precisar, exames suplementares também vão ser feitos. Tudo isso está incluído na taxa que é cobrada para ele. E essa taxa vai ser revetida por uma instituição. Então assim, o Buma Myopet é uma oportunidade para se fazer uma geral no seu animal, para que ele possa conviver melhor com você e você conhecer como tratar aquele animal e evitar futuras doenças e ter um convívio melhor.